João Pimenta na voz aqui, olha só quem está aqui aparecendo no YouTube Prometo pra vocês que eu vou tentar postar com mais frequência aqui no YouTube, né? Porque o YouTube agora é negócio de shorts Só que toda vez que eu tenho um textinho maior Eu posto aqui no YouTube Os outros faces estão sendo postados lá no Instagram e nas outras redes sociais Mas sempre que tiver um material assim maiorzinho Tipo esse que eu tô postando agora de compilados de piadas Que na verdade foi tudo do mesmo show Vou postar aqui no YouTube Dez minutos de materialzinho novo aí pra vocês Falei isso do outro vídeo Só que aí eu tive que cortar o vídeo E não regravei essa parte do começo O povo ficou reclamando Ah, foi dez minutos, nada, não sei o que, não sei o que lá Mas é isso Gostou do vídeo? Deixa seu like Compartilha Deixa um comentário bonito aí pra gente Bom vídeo pra geral Dez minutinhos aí de aborrecimentos da vida Vocês vão concordar comigo Tamo junto daquele jeitão Recebam João Pimenta, senhoras e senhores Na moral Bate palma com vontade nessa porra Coisa boa, minha coisa boa Boa noite Uma gripe da desgraça Vou deixar aqui esse descongestionante nasal aqui Pra ninguém ficar achando que eu vou ficar afungando aqui Que eu cheiro pó Cheiro pó não, cheiro pó não Tá bem florido aqui hoje Cadê os baianos? Cadê os paulistas? Fica quieto Cadê? Cadê os paulistas? Os paulistas, cadê os paulistas? Aqui nasceram em São Paulo Aí sim Coisa boa, coisa boa Sejam muito bem-vindos Vamos fazer IBGE aqui Tem alguém aqui que é de outro país? Eu Você é de onde? Portugal Portugal É isso, né? Coisa boa, coisa boa O povo de Portugal vindo aqui Não tem mais nada pra vocês tomarem aqui não Já Já foi Acabou Acabou Tem mais As coisas Acabou Tem mais as coisas Acabou a graça já pra vocês Tomara que vocês se divirtam Tomara que vocês se divirtam Tomara que vocês se divirtam Uma vez, inclusive, eu vi um português puto no aeroporto Porque ele tava reclamando Que o voo tava atrasado, não sei o que E tá na na E ficando puto Eu cheguei e perguntei pra ele Por que ele não voltava de caravela? Ele ficou mais puto ainda É bom que entende que foi em português mesmo Tem algum professor? Professor aqui Professor A área da minha mãe A área da minha mãe Você, meu irmão? Começou o nome? Ian O cara já responde assim Com aquele sofrimento É complicado, né? Meu irmão Eu entendo perfeitamente Não poder dar um murro No filho dos outros Não pode, não pode, né? Meu irmão Você é professor aqui Faixa etária Mais ou menos Aí não pode mesmo não Mas eu tinha um professor Que ele falava assim Cuidado vocês Isso no primário Ele falava assim Cuidado vocês Que o meu murro Que eu dou em homem Eu dou em menino Olha que absurdo Que absurdo Ele ficava puto Ele saia da sala E ia fumar um cigarro Deixa eu ver aqui E tem alguém aqui Que é de algum local Do Nordeste Que não seja da Bahia É o Recife Recife O pessoal Cadê Recife? Piauí O Broda aí Lailson Que tá aí Sergipe Coisa boa Coisa boa Tô pra ir lá em Sergipe Com o calor da desgraça Mas a gente vai lá Fazer esse show Coisa boa Coisa boa Tem alguém aqui Que tá desempregado? Desempregado? Não precisa ter vergonha não Gente Ali ó O Broda tá apontando Pra alguém ali Não tô enxergando Quem é Como é o nome? Michelle Tá desempregada Quando teve Perdeu as contas Você não está desempregada Michelle Você está esperando Entre empregos É diferente Acredite no seu sonho Mesmo que você não seja Corte Seja calva Use ombreira de Didi Beba Campari Acredite Que uma hora As coisas vão dar certo Se esse trecho For pro Twitter Assim Alguém vai botar Se falha o L agora Mas agora né Tipo Agora o filho de Bolsonaro Continua tudo maluco Outro dia O rapaz postou Que Uma postagem Da gasolina Onze e pouco Só que foi do Do governo Do pai dele Eu fico perguntando Assim Como esses caras Conseguem chegar na política Aquele menino Eu sou doido Pra agredir aquele menino Quem não tem esse papo de amor Aquele Nicolás Sou doido Pra me bater com ele Na rua Dar um chute Na garganta dele Tem uma raiva daquele menino Tem uma raiva daquele menino Que ele é estúpido Ele é burro Ele não é ignorante Ele é burro Tem a burrice E a ignorância Tem um abismo muito grande E ele tá ali No ápice da burrice Que botou a peruca Ficou fazendo um bocado De fala transfóbica ali Porra A galera tem que pegar ele E armar uma cocô E Quebrar ele todo no pau E aí botar assim Fez o L agora Aí eu pego Boto isso na internet Pô Fala Você é a favor da violência Sou em vários casos A favor da violência Em vários casos E eu vou botar isso na internet E assim Essa galera do amor Nunca teve amor Nunca vi com essa conversa de amor Nunca vi com essa conversa de amor Conversa com essa galera É apesada na garganta E acabou Pode vir a ter feito Quando os portugueses Chegou aqui Peixada na cara Apesada na garganta Tem que ficar de muita conversinha não Aí é uma galera assim Que ela não quer dialogar Ela só quer Ao invés dela Ela é de falar Ela só quer atacar Então Para não dar pau para o maluco Ficar conversando com o maluco Agride logo E acabou Nada Nada Se resolve assim Uma coisa assim Uma divergência De ideias políticas Se resolve Na base de diálogo Assim com a galera Que é tipo assim Extrema não Aí pega a galera Que é extrema E bate E agride E aí ensina Dessa maneira A Bíblia fala isso Se não for pelo amor Vai pela dor Aí quando eles justificarem Cara eu boto o versículo aqui Na cara dele Todo arrebentado E é isso Porque assim Eu sei Que muitas pessoas Fica criticando As coisas que eu falo Mas uma galera Queria estar falando A mesma coisa Mas fica pensando assim Porra não vou falar não Porque assim Vai dar problema Cara assim Se a pessoa estiver morta Ela nem processa mais você Olha o Olavo de Cavalho Tanta coisa acontecendo O cara não dá uma opinião E agora Naldo quer brigar com o Popó Né? Maior nome Pra interpretar Vai ter uma nova paixão De Cristo É dirigida Por Tarantino Pra ser o diabo Vai ser Naldo Pai da mentira Rapaz Naldo Naldo porra Naldo ficou maluco Né? Agora ele está pensando Que a gente esqueceu Que ele bateu na mulher Ele está achando isso Ele na seta Ele está cavando Algum cargo aí Em algum partido desse Que só faz Disseminar fake news Falou que Neymar Que o pai de Neymar Que queria botar ele no vôlei Que foi ele Que disse ao pai de Neymar Pra botar Neymar no futebol Que desgraça Falou que Popó Foi treinar ele O soco de Popó Era uma tonelada De oitocentas E Popó Foi treinar ele E aí Quando ele deu um murro Popó Viu que o soco dele Tinha duas toneladas Vedita Naquele negócio Treinando Ele quer cinco milhões Pra lutar com Popó Porra, Naldo Tá fudido O cara todo mal diagramado Todo duro Já vi o Naldo dançando Porra Parece um artesanato Assim que fez Com a faca cega O origami Mal dobrado O cara é todo Mal diagramado Parece que tá Assim Reproduzindo Em 3GP Em 144P Louco horroroso Breezy Porra Tô com a raiva de Naldo Tô com o cara Assim que esse porra Não, assim É uma raiva assim Que eu não tenho vontade De agredir Mas é um cara Assim de porra Inclusive esse lugar aqui Vocês sabiam Que ele era Ele antigamente Toda vez que eu vim aqui Eu vou falar isso Antigamente ele era De Danilo Gentili Ele era de Danilo Gentili E Danilo Gentili Que ia sair candidato A presidente Pela MBL Vocês viram isso? E esse bar aqui Ele faliu E reabriu E tá muito melhor agora Aí eu pergunto Pra ele Aí eu pergunto Pra vocês Como é que um cara Que faliu um bar Vai gerir um país? Tem como? Eu nunca tive a oportunidade De fazer show aqui Quando era na gestão passada Ainda bem que faliu Deixa eu entrar no texto Se não vão ficar aqui Me aborrecendo Me aborrecendo Me aborrecendo E vai ter que ter Dois shows Aí o povo vai pagar E vai dizer Pô esse maluco Só vai reclamar Mas é isso É uma reclamação O ódio Ele é o sentimento Mais sublime que existe Porque ele movimenta As pessoas Você com amor Tem uma hora Que você se estagna Você fala Porra Tô com amor demais Tem alguma coisa errada Quando tá tudo bem Você fica achando Quem aqui tem isso Quando tá tudo bem Acha que vai acontecer Uma tragédia Bater um carro Um parede Vai dar um derrame Vai acontecer alguma desgraça É condicionado Pra tragédia Tá ligado? Porque tem gente Que se fode tanto Que quando tá tudo bem A pessoa não acredita não Só fala assim Porra, não tô devendo o cartão? Como é que pode isso aqui? É pra comida Cheia de comida Aqui dentro da geladeira Deve tá tudo podre Não, não Alguém tem que quebrar Uma perna aqui dentro de casa Liga pro pai Pra ver se bateu o carro O meu até queria que batesse Me abandonou mesmo Aquele fila da puta É uma raiva de meu pai, velho Inclusive é preciso Que meu pai morra Pra ter o segundo show O final do segundo show Eu já descrevi já Mas aí é preciso Que meu pai morra Pra fazer sentido Ele tava internado No ano passado Doente, doente, velho Eu comecei o 2023 assim Cheio de esperança Mas Até agora Eu não recebi essa notícia Felizmente Obrigado